Fato ou fake na tela. Doutora Liliane Operman, nossa nutróloga, bem-vinda! Olha como ela tá linda, gente! Cortou o cabelo, ficou muito elegante. Você viu só, cara? Eu amei, combinou. Você é linda aí, né? O cabelo curto, ele desenha o rosto. Arrasou. Desparce a testa. Tá linda. Não é verdade? Não, mas você fica bonita de qualquer jeito, né, doutora? Para, né, gente? Por favor. Mas eu falei, brinquei com ela. Obrigada, Carol. É outra mulher e rejuvenesceu, né? Fica uma coisa, um corte mais menina, né? Mais leve também. Mais leve, tá certo. São os momentos da vida, né, doutora? A gente vai caminhando e vai sentindo, né? Camaleou a total. Agora, vocês que pediram pra gente falar de tireoide, o dia chegou. Falar dessa glândula tão importante, da quantidade de coisas que podem se modificar, né, na nossa qualidade de vida, no nosso corpo, quando ela tem uma disfunção ou qualquer coisa, né, que não esteja ali 100% equilibrada, né, doutora? E é muito mais comum do que se imagina. Inclusive, uma parte das pessoas que tem não sabem, não sabem, né, que tem tanto o hipo como o hiper. É, que é o que a gente vai entender, então, em cada fato ou fake. Você é de casa? Manda perguntinha, arroba vocêbonitatv. Primeiro fato ou fake, então, na tela. Olha lá. Vamos lá. O hipotiroidismo chega a afetar de 8% a 12% dos brasileiros. Mulheres e idosos são os mais acometidos pela baixa produção dos hormônios tiroidianos, T3 e T4. É fato ou fake, doutora? É fato. É fato. E esse 8% a 12%, eu vou te dizer, dos 12%, 5,5% tem diagnóstico. E os 6,5% são os que não têm diagnóstico, mas que têm muita questão relacionada à fadiga, sintomas inespecíficos. A gente tem muito o hipotiroidismo subclínico, que é quando o TSH ainda está dentro daquela faixa de normalidade, mas a queixa clínica, aquilo que o paciente nos conta, cabelo que cai, fraqueza, fraqueza muscular, sonolência, são sintomas que acometem muito a qualidade de vida. E é impressionante quando a gente faz o diagnóstico clínico somado ao laboratorial e entra com o hormônio o quanto que as pessoas, de fato, melhoram. Inclusive, tem pessoas com o diagnóstico de depressão, que na verdade é um hipotiroidismo. E aí a pessoa não tem ânimo, né? Não tem ânimo, não tem vontade, sente culpa por isso. E aí é um ciclo vicioso. Eu não faço o que eu gostaria, eu não faço mais as coisas que antes eu gostava, não tenho ânimo e aí eu me culpo por não fazer. E aí é uma bola de neve. E isso é um problema, né, gente? Então, por isso o diagnóstico é importante. E ao longo, então, dos outros fatos ou fake, vocês vão entender como também identificar um diagnóstico, uma questão, quando os exames não mostram ali com clareza. Exatamente. E já precisa de tratamento, né, doutora? Muitas vezes. Vamos lá, próximo fatos ou fake. Fatos ou fake, o hipotiroidismo leva à obesidade. Nossa, essa é fake, doutora. E o que acontece é que muita gente coloca a culpa, né, na questão da tireoide. Nossa, fulano não emagrece por conta disso. Desde que a pessoa tenha o hipotiroidismo tratado. Eu tenho hipotiroidismo tratado. Eu tomo lá todo dia de manhã o meu T4, T3 e não estou obesa. Ah, mas não é verdade que engorda? Pode ganhar peso. No máximo ali de 2 a 5 quilos que justifique. Porque tem líquido, né, tem essa retenção. Tem sim dificuldade na perda. Tá. Às vezes, para se perder peso, a tireoide tem que estar muito bem. Entendi. De repente, um valor de TSH muito limítrofe, na borda superior da normalidade, a pessoa tem muita dificuldade de perder peso e justifica a gente fazer ali um tratamento clínico. E também tem uma questão que eu peço, né, pensando aí na nossa vida, tá? A pessoa que está com as queixas não está fazendo a reposição adequada. Ela não tem ânimo para treinar, ela não vai, né? O gasto também, que a gente sabe que é uma coisa importante nesse processo de emagrecimento e de déficit calórico, muitas vezes a pessoa não vai conseguir. Exatamente. Até o ânimo de se organizar para se tratar. Às vezes a pessoa está tão desanimada que até a logística de buscar um tratamento, de confiar no processo, fala, não, eu vou melhorar. Muitas vezes eu falo para o paciente, o paciente chega e fala, não vou cobrar de você nenhum exercício agora, não vou cobrar de você nenhuma atitude grandiosa, mas daqui um mês quando você vier 100%, aí não vai ter desculpa. Tá certo. É isso. Tem mais Fato ou Fake? Manda mensagem para a gente no arroba vocêbonita.tv. Fato ou Fake? Todo nódulo de tireoide encontrado precisa ser funcionado pelo risco de se tornar maligno. Isso é outro Fake. A gente tem uma classificação chamada T-Rabs, que vai de 1 a 5, às vezes até algumas nomenclaturas, considero até um pouco a mais, e precisa enquadrar nessa nomenclatura para a gente falar, precisa funcionar ou não. Ou não. Que leva em conta o tamanho, a localização, o formato, a vascularização. São vários fatores para que se defina realmente se precisa fazer a função. E, doutora, tem uma questão também na punção, quando é feita, que às vezes ela também pode dar um resultado que não é definido, como maligno ou não, né? Mas aí já são alguns T-Rabs mais elevados, e aí muitas vezes é indicada uma nova punção ou outro tipo de intervenção, para que se tenha essa certeza. E a maioria dos nódulos de verdade, Carol, é só acompanhar. Antigamente se intervinha muito mais. Hoje, basicamente, se acompanha mais do que funciona. Tá certo. Próximo. Fato ou fake na tela. Tomar hormônio da tireoide ou ter hipertireoidismo, emagrece! Fake. É fake, gente! Até pode haver perda de peso, mas eu quis trazer esse fator fake pelo seguinte, muitas vezes a gente faz um diagnóstico de hipotireoidismo, às vezes numa pessoa mais idosa, eu tive até um paciente homem super magro e morrendo de medo, como agora eu vou ter que tratar com hormônio, eu vou emagrecer? E nem sempre existe isso. Então é possível, claro, se a pessoa estiver, tomar o remédio para tratar o hipotireoidismo e ela já estiver inchada, com ganho de peso, que ela vai emagrecer, vai perder um pouquinho, vai. Mas a gente sabe que tem pessoas que usam esses hormônios para emagrecer. O hipertireoidismo, não necessariamente, todo paciente com hipertireoidismo, ele é magérrimo, eu já atendi paciente com hipertireoidismo, inclusive obeso. Chura. Mas aí, onde está ali a análise, se não for só no exame de sangue, enfim, né, usando o exame de sangue, que a pessoa tem essa queixa, então, que leva à suspeita? A gente pensa na questão do hipertireoidismo, considerando, ah, mas vai aumentar o metabolismo, a pessoa tem palpitação, tem taquicardia, mas não que isso seja o suficiente para, nossa, consumir toda a gordura. Porque, às vezes, as pessoas têm as doenças hormonais conjuntas, por exemplo, uma síndrome de ovário policístico com hipo ou hipertireoidismo. Entendi. Uma síndrome metabólica com hipo ou hiper. Então, tem outras condições que o total, a gente nunca pode olhar o paciente e falar, agora eu achei o diagnóstico. Você achou um. Será que é só esse? Será que não tem mais? Pode ter. A gente tem que olhar para os hormônios como uma orquestra que tem que ser vista, né, do hipotálamo até as gônadas, né, passando pela adrenal, pela tireoide e buscando otimizar tudo isso. Para ter hormônio em saúde, a gente precisa de nutrientes, sabe? É verdade. Tem aquela... A gente fala, ah, mas a doença... A tireoide não é uma doença do endócrino, não é do neutrólogo? Eu falo, é dos dois. Porque a tireoide é uma glândula. E o hipotireoidismo é uma questão, muitas vezes, por deficiência. Viodo, de selênio, de zinco, de ferro. Então, é uma doença do clínico. É uma doença do cardiologista, do psiquiatra. Porque as pessoas chegam no psiquiatra com crise de ansiedade, está no hiper, ou chegam com sintomas depressivos, está no hipo. É verdade. Então, todo bom médico, ele tem que estar muito atento a esse olhar sobre as nossas glândulas. Tá certo. Vamos para a perguntinha do público? Já, já a gente continua com o fato ou fake. Inclusive, você trouxe uma listinha de alimentos também que a gente vai mostrar daqui a pouquinho. Kátia, um beijo. Obrigada. Existe alguma dieta para quem tem tireoide? Dite aí, falando em alimentos. Fato, Kátia. Quando a gente está falando de tireoide, nós estamos falando principalmente da tireoide Hashimoto, que é uma questão inflamatória, autoimune e a dieta anti-inflamatória com os conceitos, né? O que é um conceito de dieta anti-inflamatória? É privilegiar alimentos ricos em antioxidantes, como frutas vermelhas, os vegetais, os verdes escuros. A gente está falando da castanha do Pará, como fonte de selênio. Olha que legal. A dieta anti-inflamatória contempla o alimento rico em ômega 3, como são os peixes, o azeite de oliva extra virgem, os cereais integrais, o carboidrato complexo. A gente colocou até aqui na tela, então, a doutora, para a gente falar. Olha que legal, gente. Então, aqui uma listinha de nutrientes e as fontes, né? Então, como o iodo, a gente tem ali, para exemplificar, peixes, na verdade, frutos do mar, carne, ovos, queijos, manteiga. O selênio também. Aí tem a castanha do Pará, que uma castanha te traz a quantidade de selênio que a pessoa precisa ao dia. Olha que maravilha. As carnes, ali tem o camarão, o cogumelo. A vitamina A, presente também, né? Laticínios, ovos, peixes, nas frutas, nas frutas principalmente amareladas, alaranjadas. A vitamina B12, ovos, peixes, carne e frango. O zinco, os alimentos, né? Os animais, amendoim, a castanha de caju. E a vitamina D, que a gente tem como vitamina D inativa, vinda da alimentação, a gente precisa do sol para transformar na vitamina D3. E ali a gente fala da suplementação e alimentos ali, como os laticínios, peixes, as gorduras. Doutora, mas por exemplo, não tem uma questão envolvendo brócolis, couve, aí a questão do sal não iodado, sal marinho, enfim. Tem alimentos também que devem ser evitados para quem já tem algum diagnóstico, ou mesmo que faça o controle? É interessante você falar do sal iodado, porque foi uma estratégia, né? Buscando um tratamento, digamos assim, de uma forma mais ampla de pessoas que consumiam um pouco o iodo, porque a alimentação em alguns locais, o solo é pobre. Tá. Então, mesmo que a pessoa procura atentar alguns alimentos, tem uma pobreza desse nutriente. Entendi. Então, por isso teve o sal iodado. Esses valores de iodo no sal, eles variaram bastante, teve épocas que ele foi diminuído. Se a pessoa tiver uma alimentação rica naturalmente em iodo, ela pode usar outros sais, por exemplo, que não tenham iodo, por exemplo, sal marinho. Sal marinho. Tem mais perguntas, né? Na tela. Obrigada, Jéssica. Um beijo. Distúrbios na paratireóide podem gerar sintomas gástricos e renais? Muito interessante a gente lembrar das paratireóides, né? Que produz o paratormônio. A paratireóide está relacionada com o metabolismo do cálcio, no osso. Podem dar diversos sintomas. Quando a gente fala renal, é porque a gente já começa a pensar na calcificação. É interessante passar, né? Quando você vai fazer um check-up clínico, não só dosar o TSH, mas fazer paratormônio. Quando for fazer ultrassom da tireoide, não custa. Faz a da paratireoide, vê como que tá essa glândula. Se a mulher tá ali na faixa dos 40, faz também uma densitometria. Tudo isso, né, doutora? Tudo isso é importante. Mas pode ter algum impacto nessa questão gástrica? Pode. Pode porque o nosso corpo, ele é sistêmico. E quando a gente tá falando das questões relacionadas ao metabolismo do cálcio, o cálcio é um dos principais minerais ali do nosso corpo. Está envolvido desde só a mineralização dos ossos, até os batimentos cardíacos, a questão muscular. Olha só. Então, tudo isso é de uma forma... A fraqueza, né? A fraqueza quando tá muito baixo também. Exatamente. Mais perguntinha? Olha lá, na tela. Aproveitei. Carina, obrigada, um beijo. Doutora, na menopausa pode alterar a tireoide? Pode alterar. A menopausa é uma fase tão delicada, né, que os hormônios sexuais se alteram, mas ainda mais a mulher. A mulher, ela, comparada com os homens, ela tem mais tendência a padecer mais da tireoide. E numa fase, veja só, tudo em nós envelhece. Pele, o trato gastrointestinal, a nossa capacidade de absorção. Então, é uma fase que muitas vezes a mulher não tá tão bem nutrida, então falta, inclusive, hormônios, falta nutrientes pra que os hormônios se convertam. Tá, entendi. Nós precisamos da conversão do, por exemplo, do T4 no T3. Então, essa falta de uma nutrição completa pode gerar carências, carências hormonais, carências nutricionais. Então, é uma fase muito delicada que precisa ser vista com muito carinho. E, no final, alguns sintomas e queixas se confundem, né, porque é também na menopausa que já acontece também pelas mudanças hormonais e outras mudanças, né, gente? A gente bate muito na tecla da mudança hormonal, mas existe uma coisa chamada o envelhecimento natural, amadurecimento, ver o tempo passar. São coisas também comportamentais que, às vezes, não é nem a nossa parte hormonal, mas que são fases da vida da mulher que ela repara e percebe que ela tá envelhecendo. Isso não é simples. Não é, doutora? E eu falo que o hormônio, ele tá diretamente relacionado ao nosso comportamento. Então. Tem tantas mulheres em menopausa tomando antidepressivo e falam, nossa, eu não melhoro. Porque o corpo, se o que tá gerando todos os sintomas é a falta de hormônio, e se ela não tiver nenhuma contraindicação, o que que precisa ser dado pra ela? O hormônio que tá faltando. E não um remédio que vai na tentativa de encobrir essa falta. Eu acho, quando a gente fala envelhecimento natural, a gente tem que respeitar o tempo do corpo. Eu acho a opção da reposição hormonal nos tempos modernos, um respeito também ao nosso corpo, quando a pessoa não tem contraindicação. Por quê? Porque a gente tá numa fase de maior maturidade, a melhor idade, e é tão injusto quando você adquire tudo isso e você fala, e agora eu não tenho a energia da jovialidade. É, então é olhar... E é feito de forma segura hoje, né? Sim, tem como fazer de uma forma mais natural, mas é sempre possível, Carol. Ai, doutora, adoro nossos papos. Já tenho que agradecer, tão maravilhosa, né? A gente aprende muito. Doutora Liliane Opperman, grande nutróloga, você encontra lá no Instagram, arroba o doutora por extenso. Escreva a palavra doutora, tá? Arroba doutora Liliane, você já encontra todo o trabalho dela, mais informações e também as explicações, enfim, vídeos muito legais. E daqui 15 dias você está de volta com o nosso Fator Fake. Com certeza. Ficaram muitas perguntas lá no nosso Insta, doutora. Eu vou responder todas com muito carinho. Ela responde mesmo. Um beijo, obrigada, até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau. E aí Legenda Adriana Zanotto